Um tempo para cá, no Brasil tem surgido, como em alguns países, essa homenagem, cada mês colocando uma cor para aquele mês e uma campanha, prevenção do câncer de mama, prevenção do câncer de doenças femininas, prevenção de câncer de próstata no homem, tem várias cores e objetivos dessa campanha. E o setembro amarelo, especificamente em relação à prevenção do suicídio. Então, por que é setembro amarelo? Porque anos atrás, nos Estados Unidos, tinha um rapaz chamado Mike, e ele tinha 17 anos, ele fez uma reforma de um carro antigo, bem antigo, um Mustang, bem antigo, ele reformou o carro, pintou de amarelo esse carro, só que ele cometeu suicídio. Então, no dia do enterro dele, do funeral, os pais, que ficaram, claro, muito consternados, muito sofridos, eles prepararam os cartões com um lacinho amarelo, com uma fita amarela, e nesses cartões tinham pensamentos de ajuda para pessoas que poderiam estar sofrendo emocionalmente. Então, a partir daí, ficou essa ideia de setembro amarelo, a cor amarela, então o laço amarelo, isso veio para o Brasil. No Brasil, acho que a partir de 2015 para cá, é que se começou a fazer essa campanha do setembro amarelo, que, como eu disse, tem a finalidade de qualquer instituição, ser animada a fazer programações que ajudam a população a prevenir o suicídio. Nossa, que incrível, né? Interessante essa história dos pais, eles terem dado essas mensagens. Nossa, que horrível que isso aconteceu, mas que atitude linda que a família teve perante isso, né? É, usaram uma tragédia e pensaram quem que a gente pode ajudar a pesar dessa tragédia. Então, eles colocaram esses textos que a pessoa, então, quando lesse, poderia pensar mais sério com qualquer sofrimento emocional e aí procurar algum tipo de ajuda. Nossa, que interessante. E assim, você quer falar, menina? Pode falar, se quiser. Pode falar. E pensando assim, ok, a gente entende que setembro amarelo, então, é sobre meio de prevenção ao suicídio, porque isso já aconteceu. Mas pensando assim, um tema como um todo, qual que é a importância da saúde emocional e mental, no geral? Porque, às vezes, a gente pensa, ah, mas isso é normal ter... Enfim, a gente ainda vive, né? A gente estava até conversando um pouquinho antes de começar, um preconceito em relação a essa questão. Até que ponto eu posso ter isso ou quer dizer que, entendeu? Infelizmente, hoje em dia, isso ainda acontece. Mas será que é assim mesmo? Ou é um tabu que a gente tem que acabar quebrando para que mais pessoas possam ser salvas? É, você sabe que, inclusive, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela vem fazendo uma campanha anual, não sei desde quando, a campanha tem o título geral de Quebrando o Silêncio, né? Então, é em relação à violência contra a criança, à violência contra a mulher, e tem feito um trabalho também nessa questão de saúde mental. Eu até fui convidado anos atrás para escrever texto para a revista oficial do Quebrando o Silêncio. Então, realmente, é importante quebrar o silêncio no sentido de informar, porque a mídia, ela joga duplo, né? A má mídia, a má mídia, ela joga mensagens que são, por um lado, tentando passar uma ideia de felicidade superficial com qualquer coisa que você possa fazer para te dar prazer. Esse é o pensamento pós-moderno, né? Você tem direito de fazer aquilo que te dá prazer. Se dá prazer, está tudo certo. Então, essa é uma coisa muito maléfica, eu acho, que acaba levando pessoas a entrar por um caminho de tristeza, de angústia, e, às vezes, da ideia suicida ou da tentativa suicida. Então, a importância da saúde mental é simplesmente porque nós temos um cérebro, né? O corpo humano, ele tem, você sabe que 70% da energia da glicose que o corpo usa é o cérebro que usa. Então, a mente é realmente o cérebro é o órgão da mente, né? E saúde, a gente não pode falar em saúde pensando apenas num músculo forte ou numa digestão boa, ou numa boa respiração, ou os rins funcionam bem, enfim, saúde tem a ver com o aspecto, com a dimensão física, com a dimensão mental, com a dimensão social e com a dimensão espiritual. Então, tem pessoas que têm uma saúde física muito boa, mas, de repente, até, inclusive, algumas pessoas que são, que têm um estilo de vida bem saudável, até em termos físicos, né? Alimentação, exercício, luz do sol, água, mas, de repente, se apresenta um câncer. Ué, como é que pode? A pessoa até é vegana, a vida inteira vegana. Então, algumas dessas pessoas, não estou dizendo todas, elas podem ter passado por cima de algumas necessidades emocionais ao longo da vida, não se conheceram muito bem do ponto de vista emocional ou tinham lutas emocionais que talvez elas mesmas nem compreendiam muito bem e essas lutas emocionais podem ter sido canalizadas para perturbar uma parte do corpo e aparece um câncer aqui ou uma doença autoimune, por exemplo. O que é doença autoimune, né? Quer dizer, o corpo não reconhece ele mesmo, o corpo rejeita uma parte dele. O que é isso, né? Então, essa autora inspirada que eu gosto muito dela, Ellen White, uma escritora americana, profetiza, uma mulher de Deus, ela falou que nove entre dez doenças têm origem na mente. O que ela quer dizer com isso, né? Então, a importância do estudo da saúde mental é por causa disso, né? Grande parte das doenças que os seres humanos sofrem, estou falando doenças em geral, tem a ver com o estresse emocional. Então, é importante a gente entender o que que é, como ter saúde mental, o que que é saúde mental, né? Quais os componentes que vão falar sobre isso, né? Que é ao longo da live. Então, é importante realmente porque mesmo no século XXI, mesmo com um monte de inteligência artificial e tablet e toda essa tecnologia, a doença mental ainda está com alguns problemas. Por exemplo, há poucos anos atrás, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, previa que a depressão seria a segunda doença do mundo em 2020. Já passou. E agora, a previsão é que a depressão deverá ser a primeira doença do mundo, não a que mais mata, mas a prevalência da doença, será a primeira do mundo em 2030. Quer dizer, o mundo está entristecendo, né? Fora a questão da ansiedade. Por que está acontecendo isso? com tanta tecnologia. Por isso que a saúde não está na tecnologia. Maravilha a tecnologia. Claro, é excelente ter uma ressonância magnética e funcional que faz um diagnóstico, ajuda no diagnóstico de uma maneira fantástica. Uma cirurgia com robô. Maravilha ter tudo isso aí, né? Então, realmente, mas isso não resolve a questão da prevenção, por exemplo, do suicídio ou o entendimento de quais são os comportamentos que a pessoa pode estar tendo que contribuem para a sua saúde mental não ficar boa e, portanto, acaba, em algumas pessoas, prejudicando o próprio físico. Tem um texto dessa autora, Ellen White, que ela fala, claro, ela não era uma profissional de saúde, mas ela fala em uma linguagem simples, dizendo que tem pessoas que até se alimentam bem em termos de qualidade do alimento, mas que elas, a preocupação que elas podem ter, o estresse emocional que pode ter, sabe o que ela diz? Interfere na nutrição. Olha que interessante. Então, você pode ser uma pessoa vegetariana, usar uma qualidade de dieta vegetariana boa, saudável, porque a gente não usa saudável, mas, mesmo assim, o corpo não vai absorver bem. Por quê? Porque tem um estresse emocional que precisa ser resolvido, porque nessas pessoas a alimentação pode não ser bem digerida, bem metabolizada, os produtos, as substâncias podem ser bem metabolizadas, bem aproveitadas pelo corpo, porque o estresse emocional pode estar perturbando esse indivíduo e a gente sabe que, inclusive, os intestinos são chamados de o segundo cérebro, o segundo cérebro. Então, é isso. Então, é importante a gente falar sobre saúde mental, porque, realmente, é uma necessidade. Só por isso, né? Ajudar as pessoas a entender que se está um dia com tristeza, ou está um dia com angústia, não precisa ter vergonha disso, né? Da mesma forma que se você está um dia com febre, não precisa ter vergonha de estar com febre. A gente não tem vergonha de falar assim para uma pessoa, eu estou com febre hoje, você fica vergonha? Não. A gente não tem vergonha de falar assim, ah, eu estou com uma dor aqui na barriga. A gente não tem vergonha, mas tem gente que tem vergonha de falar, eu estou triste hoje, eu acho que eu estou com depressão. Por quê? Porque isso é visto de uma forma pejorativa, negativa. Exato. É visto como uma forma ruim, né? Lembrando que nós estamos num bate-papo com o doutor César Vasconcelos, então, se você tem a sua dúvida, pode mandar aqui nos comentários do YouTube que nós vamos perguntar também imediatamente para o doutor. Doutor, quem deve cuidar da saúde emocional? É somente aquela pessoa que sentiu uma tristeza, aquela pessoa que está com sintomas de depressão, ou existe uma forma em que todos precisam cuidar da saúde emocional? É boa pergunta. A resposta está em parte do que eu falei. Se e que, não é se, né? Já que o ser humano criado por Deus, é Deus criador do universo, Deus da Bíblia, né? Ele é composto dessas dimensões física, orgânica, mental, social e espiritual. Então, a gente precisa cuidar dessas quatro áreas, né? Então, as pessoas que têm um mau cuidado físico, dormem mal, comem mal. Então, pode até ter uma saúde mental boa, até certo ponto, se é uma pessoa até produtiva no seu trabalho, na sua vida acadêmica, mas ela não está bem fisicamente, daqui a pouco o cérebro também vai começar a cobrar isso aí, porque o cérebro depende, o bom funcionamento cerebral, depende da boa qualidade dos cuidados físicos, porque a nossa mente depende do cérebro, o cérebro é um órgão que precisa de boa qualidade de sangue, de nutrientes e de hidratação. Então, sim, a gente precisa cuidar dessas quatro áreas, porque, e a responsabilidade é nossa, né? Nós estamos falando de adultos aqui, não é de criança, claro, a criança quem vai ajudar é o pai, a mãe, é o cuidador daquele pequenino ali, mas nós, como adultos, precisamos pensar nisso, né? Interessante, eu lembrei aqui, uma vez eu estava viajando por Minas Gerais e parei no pequeno hotel na cidadezinha perto de São Lourenço, em um local muito bonito, muito gostoso e tal, e eu tinha feito um jornal sobre saúde, um jornal particular, e eu distribuía, assim, para as pessoas onde eu ia e tal. E aí, essa edição do jornal, tinha ali, saúde espiritual, assim, a manchete, né? E depois ali, a chamada para o texto lá dentro do jornal. Aí, estava na recepção do hotel, eu dei um para o rapaz que estava na recepção, para uma outra moça que estava ali sentada, aí ela estava ali, ela começou a dar uma olhada assim na capa do jornal, e saúde espiritual, eu nunca tinha pensado nisso, né? Interessante, né? Quer dizer, então, tem pessoas que não pensam nisso, então, vão tocando a vida em termos de trabalho, né? De produção, de vida acadêmica, e tem pessoas que não pensam também em questão de saúde mental, né? Elas não atentam para isso, sentem uma tristeza aqui e ali, sentem uma angústia que não sabe explicar porquê, mas bota por baixo do tapete, empurra com a barriga e toca a vida para frente. Daqui a pouco, o corpo, a mente vai botar para fora um sinal, que a gente chama de sintoma, né? Então, aparece um sintoma, aí, às vezes, aparece o sintoma meio agudo. Agudo como assim? A pessoa tem uma crise de estresse aguda, de repente, ela pode ter uma crise de burnout, que a gente chama, uma síndrome de esgotamento, síndrome de esgotamento, em que ela não consegue, ela começa a... Ela está uma travada, ela não consegue produzir, a memória vai para o espaço e acorda cansada mesmo, dormindo oito horas à noite, e, enfim. Então, realmente é importante a gente parar um pouquinho no dia a dia da vida e pensar como é que vai a minha saúde mental, como é que eu estou me sentindo, será que tem emoções que eu estou... Porque aí depende, a gente vai dividir as pessoas em dois grandes grupos, para simplificar, assim. Eu sei que tem mais grupos, mas dois grandes grupos gerais, as pessoas que guardam muitas emoções, trancam muito, são muito reprimidas, têm medo de expor o que pensa, falar o que sente, e tem aquele outro grupo que são as pessoas que falam e não querem saber, botam um monte de coisa particular nas redes sociais, que é um perigo. Então, quer dizer, as pessoas que são mais fechadas, mais trancadas, em termos de perceber a sua própria emoção e falar da sua emoção, elas se mantiveram essa postura ao longo da vida, até uma hora em que o corpo começa a mostrar que não aguenta mais com isso. Então, o corpo começa a apresentar algum sintoma, que pode ser o sintoma psicossomático. O que é isso? a dificuldade de expressar o sentimento, de falar do sentimento, de entender o sentimento, vai sair por algum órgão. Tem uma professora da Universidade Adelphi, em Nova York, Diana Focha, num livro dela, ela fala de que para toda emoção existe um componente visceral, ou seja, popularmente chama de órgão de choque. O que é o órgão de choque em termos de saúde mental? Órgão de choque é aquela parte do seu corpo que é mais sensível quando você tem o estresse. Tem pessoas que estão com estresse danado, sei lá, vai fazer uma prova do Enem, vai ter uma viagem que fica insegura de fazer, ou vai fazer a prova do Detran para pegar a carteira de motorista, uma entrevista para um novo emprego, num momento de mais estresse, ou um prazo apertado para entregar um trabalho. Qualquer situação que gera um estresse nessa pessoa, ela vai ter dor de cabeça. outra vai ter diarreia, outra vai ter dor na nuca, outra vai ter perde a fome, outra ataca a geladeira. Então, cada pessoa tem um ou mais órgão de choque, que é o órgão que sofre mais quando ela tem o estresse. Então, o outro lado, aquelas pessoas que têm muita facilidade de pisolevô, fala com facilidade que sente e tal, expressa muita raiva muitas vezes, ela tem que ter cuidado também, porque a saúde mental não é nem esse extremo aqui nem aquele extremo lá. Saúde mental não é você nem reprimir uma emoção que precisa sair e também saúde mental não é você estar toda hora botando emoção para fora sem controle nenhum. Então, as pessoas que têm essa tendência de ter muita expressão de emoção e às vezes raiva, às vezes frustração, às vezes, enfim, elas podem ter realmente uma taquicardia, podem ter, inclusive, tem algumas doenças físicas, psicossomáticas, que são mais comuns das pessoas mais explosivas, por exemplo, infarto, AVC, isso é mais comum, doença cardiovascular é mais comum em pessoas que podem ter uma explosão de emoção. e aquelas pessoas que são mais contidas da emoção, elas podem ter doenças mais degenerativas, como câncer, diabetes, etc. Claro que há variantes aí. Então, essa volta toda é para dizer assim, procure cuidar melhor da sua saúde mental, a responsabilidade é sua, começa com você, preste atenção, preste atenção como é que você está vivendo o dia a dia dos seus relacionamentos, fala pouco, então começa a falar mais, fala muito, começa a pensar mais, né? Então é isso. Doutor, o senhor citou, só uma licença, Elisa, o senhor citou na resposta a questão da criança e eu gostaria que o senhor tirasse uma dúvida, a criança, nós precisamos observar a saúde emocional, interfere na saúde emocional quando ela se torna uma adulta? Sim, claro, boa pergunta, essa autora que eu também gosto, interessante que sempre que eu vim estudando os textos dessa autora ao longo dos anos, Ellen White, eu conheci, eu me tornei cristão, eu terminei medicina com 24 anos de idade e fui batizado na igreja de 27º dia com 25 anos de idade, um ano depois que eu me formei. E de lá para cá, então, eu comecei a vir estudando, né? toda essa, a Bíblia, a Palavra de Deus e os textos inspirados dessa senhora, a luz, né? Da ciência e realmente ela fala, tem textos que ela fala que os três primeiros anos da vida de uma criança e tem textos que ela fala os sete primeiros anos, mas colocar a primeira infância são os mais importantes para a forma, a estrutura da personalidade que vai funcionar lá na vida adulta. Então, tem autores, tem um autor, por exemplo, da Universidade de Harvard, o Dr. Jerome Kagan, ele fala exatamente isso, tem um outro, um psicanalista profundo que eu gosto muito dos textos dele, chama-se Hollow May, tem vários livros dele, então, ele fala exatamente isso sobre a importância da infância para a estruturação do que a criança vai ser. Então, por isso que, inclusive, tem um texto da Organização Mundial da Saúde que diz que as doenças mentais dos adultos são doenças crônicas das crianças e dos adolescentes, ou seja, a maioria das doenças mentais que atingem uma pessoa adulta tem raízes em coisas lá na infância que foram machucadoras para aquela criança, que foram e ficaram mal resolvidas. então, sim, a infância é importante, os pais precisam observar seus filhos e cuidar do aspecto emocional das crianças, no sentido de se tem um filhinho, uma filhinha que é mais fácil de expressar seu sentimento, então, essa criança está mais protegida em relação a não reprimir, mas se você tem um filho, uma filha que é mais quietinho, não consegue falar, não sabe expressar muito o que está sentindo de jeito nenhum, então, temos que olhar essa criança e ajudá-la. Essa autora Ellen White fala assim, tem crianças que precisam mais atenção do que outras crianças, tem crianças que são mais sensíveis do que outras crianças, então, o pai e a mãe precisam parar com aquela ideia de que a criança está brincando ali, está tudo bem, está tudo ótimo, e não está tudo bem, está tudo ótimo, a criança até usa o brinquedo como uma forma também de alívio da sua angústia, mas se você, uma dica, pai ou mãe que está assistindo essa programação, tem um filho ou uma filha que é mais quietinho, mais de não falar muito das coisas, então, incentiva-se a criança, dê o espaço para ela falar, tem pais que não têm paciência, a criança chega e fala, mamãe, hoje na escola o Joãozinho me bateu, o Mariazinha roubou minha borracha e tal, para com isso, vem cá, vamos lanchar, o que você quer comer, vou comer um pãozinho, não deu espaço para a criança falar, puxa o assunto, senta, para com tudo, se tiver tempo, claro, se estiver saindo para o trabalho, não dá, mas volta no assunto assim que possível, mais perto daquele momento ali, o que você falou, fala para a mamãe, o que está acontecendo, a mamãe vai escutar você, o papai vai escutar você, então, você incentiva essa criança a abortar para fora aquilo que ela está sentindo, porque as crianças precisam disso, de ter um pai e uma mãe acolhedores para poder entender essa criança, validar o sentimento dela, em vez de achar que é besteira, e para que, então, ajude a prevenir que ela vá para a vida adulta com uma coisa mal resolvida dentro dela. Nossa, que assunto, achei ótima pergunta, viu, Miri, porque a criança é uma esponjinha, ela não é neutra no ambiente, então existe essa real preocupação. Olha, a gente recebeu uma pergunta especial da Verônica que eu coloquei na tela, ela perguntou assim, o senhor conhece a terapia TRG, terapia processamento regenerativo, eles falam que não é hipnose nem regressão, diz que é ciência, será que nós, que somos cristãos, a gente deve se meter com essa terapia? Pergunta quente em Verônica. É, olha, eu nunca ouvi falar dessa terapia, tem surgido algumas terapias modernas aí, como EMDR, PNL, Programação Neolinguística, como é que é o nome? Constelação Familiar, hipnoterapia, tem algumas, é sem, que eu realmente não recomendo, essa eu não conheço, não posso falar, mas o que eu posso falar, a EMDR, eu conheço muito pouquinho, perguntei a alguns profissionais que eu confio, professor acadêmico, de faculdade e tal, um outro fala, que conhece um pouquinho, fala que pode ter bom resultado, mas eu, para simplificar as coisas, eu prefiro recomendar as pessoas, fazer hipnoterapia, não, não mesmo, entrar na terapia de hipnose, tudo aquilo, inclusive, essa autora, ela fala assim, você nunca se coloque nas mãos de uma pessoa para que ela comande a sua mente, não faça isso jamais, um dos problemas, a pergunta não foi essa, mas eu vou falar rapidamente, quando nós psiquiatras atendemos um paciente, a gente faz uma avaliação inicial do sofrimento daquela pessoa, e a gente faz também uma, a gente chama de anamnese, que é uma entrevista inicial, que a gente faz perguntas para entender quem é aquela pessoa, como é que funciona a mente dela, então a gente pergunta, questões sobre como é que ela pensa, o conteúdo do pensamento, a velocidade do pensamento, a estrutura do pensamento, a gente faz perguntas sobre afetividade, como é que ela manifesta o afeto, enfim, a gente pergunta sobre inteligência, sobre orientação no tempo, no espaço, sobre várias coisas, e memória e tal, e a gente pergunta também, a gente avalia a questão do juízo crítico, o que é avaliar o juízo crítico? O juízo crítico é uma capacidade cerebral que Deus nos deu de você avaliar a realidade, quando você está desperto, claro, quando você está na vigília, acordado, então, há um problema da hipnose, é que você sai da realidade, você entra no transe hipnótico, e ali, o juízo crítico fica na mão de quem está por ali, então, não faça isso, não precisa de hipnose, ah, mas disseram que hipnose é a cura mais rápida, não entre nisso, é um grande risco, tem pessoas que voltam de um transe hipnótico, elas ficam muito machucadas, fica até pior, às vezes, porque são evocadas, são trazidas a uma consciência, aquilo que ela não está pronta para poder lidar, então, realmente, agora, esse que você falou aí, eu não conheço essa técnica, mas, como eu disse, resumindo, duas grandes técnicas que podem ajudar, se a pessoa precisa de um pouco de psicoterapia, de um tratamento psicológico, tem duas grandes escolas que são suficientes para ajudar a grande maioria dos problemas emocionais das pessoas, uma é a chamada TCC, terapia cognitivo-comportamental, e a outra é a terapia psicodinâmica, terapia analítica, não é psicanálise, é uma terapia que usa alguns recursos da psicanálise, é uma terapia ativa, proativa, olho no olho, então, essas duas grandes abordagens, elas vão ajudar, TCC ajuda muito, muitas pessoas que têm transtorno-obsessivo-compulsivo, crise de pânico, alguns casos depressivos, por exemplo, os melhores resultados, mais a curto prazo para tratar a depressão, o estado depressivo, é terapia cognitivo-comportamental, vai ajudar as pessoas, como? Vai ajudar as pessoas a ver que tipo de pensamentos elas mais nutrem na cabeça, pessoas muito deprimidas, geralmente nutrem muito, ah, ninguém gostar de mim, a vida não faz sentido, eu sou um peso para os outros, para quem que eu estou aqui, ah, é melhor ir embora e tal, muito negativo, a pessoa com risco de pânico também, ah, vou morrer, ah, vou ser da realidade, ah, meu coração acelerou, ah, e tal, então, muito pensamento também catastrófico, então, a TCC vai ajudar essa pessoa a botar os pensamentos que ela tem mais comum no dia a dia, botar em cima da mesa, como se fossem umas cartas de um baralho, vamos dar uma olhada, olha só o que você costuma pensar, isso é saudável ou não é saudável, faz sentido ou não faz sentido, é da realidade ou não é da realidade, então, a TCC ajuda nessa questão, e a terapia analítica, a terapia psicodinâmica chamada, ela vai um pouco mais fundo, que funciona para algumas pessoas, melhor do que o TCC, porque a gente tem que pensar quem é a pessoa que vai funcionar melhor com qual técnica, né, essa autora, ela é um arte, sempre falo dela, ela fala assim, Jesus usava métodos diferentes para lidar com mentes diferentes, então, não procure uma coisa muito novidade, ah, agora tu tá no YouTube, sei lá, tu no Google, tudo aparece aí, essa técnica, cuidado, tá gente, cuidado, procure alguém que seja um profissional cristão, que tenha referência, alguém ter referência dessa pessoa, né, para poder ajudar. Muito bom, e recebemos uma outra pergunta, que é nessa linha, do Luz Remanescente, o que diz sobre o método da Associação Livre? A Associação Livre é uma das maneiras, é uma das técnicas usadas dentro da psicanálise, psicanálise é um tipo de ajuda humana que é praticado por a pessoa que fez uma formação como psicanalista, tem um monte de gente que diz psicanálise, você entra na internet, tem um monte de gente, eu sou psicanalista, você vai ver a formação, não tem formação nenhuma de psicanálise, tem formação de um fim de semana, ei, alô, impossível, as sociedades sérias que trabalham com psicanálise, a formação, é a formação longa, demora três, quatro, cinco anos, é uma coisa que estuda muito, inclusive a própria análise da pessoa, tem a supervisão em psicoterapia, tem a chamada, tem o analista didata que vai trabalhar com esse indivíduo, então é que é um nome aí bonito, é meio chamativo, ah, eu sou psicanalista e tal, mas cuidado, já sabe, a pessoa que é psicanalista credenciada, ela precisa ter um curso embasado, aprovado aí pela sociedade, essa ou aquela sociedade científica, ou por uma universidade que tem o respaldo universitário e tal, mas a associação livre é uma das técnicas dentro da psicanálise, o que é a associação livre? Você vai num psicanalista, em geral ele manda você deitar no divã, se ele usa uma técnica mais ortodoxa, vamos dizer assim, deita no divã sem olhar para você e aí diz, diz o que você está pensando, pode falar, tudo que vier à cabeça você fala, ah, mas vou falar o quê? Não, o que vier à cabeça você fala, então começa assim, porque aí o analista vai puxando a tentativa da associação livre e da técnica da psicanálise é ajudar a trazer do inconsciente para o consciente pedaços da história da pessoa que pode ajudar a montar a história dela e entender o sofrimento dela, mas não acho que precisa isso, eu também vou dizer o seguinte, a grande maioria dos sofrimentos emocionais, o feijão com arroz do dia a dia do sofrimento das pessoas, não precisa disso, vai funcionar bem se você tiver uma questão, um profissional que vai entabular com você uma conversa mais olho no olho, tete a tete e vai perguntar, conta para mim na sua infância como é que foi, como é que foi só, deixa eu entender, é o que eu fazia no consultório, eu parei de atender consultório já faz um tempinho para me dedicar, como eu falei, à comunicação, então eu perguntava, vou falar um pouquinho sobre a sua história, como é que era seu pai, como é que era sua mãe, descreve para mim, como é que funcionou, você foi criado por eles ou não, tem irmãos, não tem irmãos, você era mais velha, mais nova do meio, como é que era essa, eu procurava então conversar com essa pessoa para poder entender como o ambiente familiar, afetivo, onde ela cresceu nos mesões da infância, como é que ela funcionava ali, como é que os irmãos funcionavam em relação a ela, como é que os pais funcionavam, ou a mãe, que às vezes a mãe solteira, às vezes o pai com a madrasta, enfim, então eu procurava fazer um histórico, montar a chamada curva vital desse indivíduo ali dentro, então, porque eu ia montando a história emocional dessa pessoa, como é que foi a infância, como é que foi a adolescência, primeiro namoro, teve sexo ou não, com o namorado, usou droga ou não, aí entrou na vida estudantil, entrou na vida profissional, entrou no casamento, pum, está ali na minha frente do consultório, então a gente monta essa história toda, olho no olho, com perguntas subjetivas, eu não vou dizer assim, olha, o que você quiser, pode falar aí que eu vou ficar te escutando, não precisa disso, sabe, eu respeito, claro, o trabalho psicanalítico, tem uma função, isso aí, dentro da teoria, porque uma coisa é teoria e outra é técnica, teoria psicanalítica e técnica psicanalítica, então cada teoria tem uma teoria do ser humano, mas eu acho assim, então resumindo, não precisa isso aí, de fazer uma técnica que vai entrar em associação livre para resolver as questões principais de sofrimento mental humano. Muito bom, é incrível, como a família é a base de tudo, sem ela a gente não, ou a gente é quem a gente é, ou enfim, eu fico meio confuso, mas como a família é essencial para a gente, a gente tem uma outra pergunta aqui, doutor, vê se você acha que é interessante fazer agora ou não, da Regiane Pófone, como abordar uma pessoa com depressão e ajudá-la a curto prazo e também motivá-la ao tratamento? Acho que essa pergunta... É mais para frente, certo? Não, pode, eu acho que essa pergunta também casa com a próxima pergunta que você faria, né, que é, quando nós temos algumas suspeitas dos nossos sentimentos, o que fazer? nesse caso, o que nós temos que fazer e o que nós podemos fazer para ajudar alguém a curto prazo, né, a procurar um tratamento, como a Regiane disse. Uhum, uhum, é. Bom, primeiro de tudo, a pessoa precisa ser honesta com ela mesma, ser honesta consigo mesma nesse contexto, é ela admitir que ela está tendo problemas, porque parece uma idiotice que eu estou falando, mas não é, tem pessoas que estão tendo dificuldades internas, uma angústia que não sabe entender porquê, uma tristeza que não passa, a pessoa vai empurrando com a barriga, mete a cara no trabalho, se trabalha em casa, é uma dona de casa, então ela vai tentando ali sobreviver, né, se é um profissional, tenta fazer o melhor no seu trabalho, mas tem aquela coisa ruim que não está passando, porque sentir sentimento de dor é normal na nossa vida, essa vida não tem, não tem nenhum ser humano que não tem alguns momentos de tristeza ou de angústia, isso faz parte dessa vida, a diferença é se esses sentimentos dolorosos ficam persistindo e chegam a um ponto que começa meio que travar a vida da pessoa, travar como assim? Ela não consegue produzir melhor no trabalho, ela não consegue se relacionar bem com o pessoal de casa, ela vai dormir demais, ou vai dormir de menos, fica com insônia, ou fica atacando a geladeira, como eu falei, porque é uma ansiedade que leva a comer demais, ou ela perde apetite, não quer mais comer, começa a perder peso, ou ela começa a ter irritabilidade, uma perda de prazer nas coisas que dava prazer antes, que agora não tem mais prazer, começa a se isolar socialmente, começa a agredir as pessoas meio que com impaciência, então se isso começa a ficar um costume no dia a dia, então essa pessoa precisa pensar o que está acontecendo comigo, começa a orar sobre isso, Senhor Deus, o que está acontecendo comigo, me ajuda a pensar, porque às vezes é incrível como que não depende de inteligência, quantas pessoas brilhantes atendiam no consultório, gente acadêmica, gente com doutorado, enfim, que ali na minha frente falam assim, eu não sei porque eu estou sentindo isso, mas está ruim viver assim, então é porque as causas da dor emocional, dor emocional é o que? Tristeza, culpa, vergonha, medo, insegurança, angústia, ansiedade excessiva, isso é dor emocional, então as causas das dores emocionais muitas vezes ficam mais inconscientes do que conscientes, por quê? Porque é uma tentativa da mente da pessoa manter reprimido dela mesma essas causas, porque para algumas pessoas é muito difícil olhar a causa de frente, na verdade para todos nós é difícil olhar os nossos defeitos de caráter ou olhar algumas dores que a gente viveu e que ainda estão bem travadas na garganta, então dá uma olhada para a gente mesmo que é um grande, Ellen White fala assim, grande conhecimento é conhecer a si mesmo, tem um texto que ela começa com isso, e ela continua esse texto colocando assim, que o conhecimento de si mesmo ajuda a pessoa a ser mais humilde diante de Deus e portanto o melhor instrumento nas mãos dele, olha a coisa linda que ela fala, então a gente faz um monte de coisa na vida, menos parar para conhecer a gente mesmo, tem gente que fica conectada com mil redes sociais, está todo dia Instagram, Telegram, Facebook, sei lá e tal, mas nunca para para olhar por que eu estou sentindo essa angústia que eu não sei de onde vem, então é isso, então é importante você ser honesto com você mesmo, com você mesma, não estou me sentindo bem, é começar a falar para alguém que você confia dentro de casa, seu pai, sua mãe, seu irmão mais velho, ou às vezes o irmão, pode ser, às vezes o irmão mais novo tem mais juízo que o mais velho, depende então do perfil, é, para um tio que você confia, para uma tia, para um avô, ou para um avô, alguém de experiência que seja uma pessoa ética, não vai falar para todo mundo, não é isso, não bota na rede social, pelo amor de Deus, não se exponha dessa forma, não vai falar no trabalho, especialmente para alguém do sexo oposto, cuidado com isso, muitos casos de abuso emocional, abuso moral em empresa e abuso em termos de sexual ou participação não abusiva, mas consensual como adultério pode acontecer com isso, você começa a desabafar com um colega de trabalho, uma coisa que você está vivendo de angústia na sua vida conjugal e está falando para alguém que não tem talvez um bom caráter e aí pode dar problema porque você está se abrindo com a pessoa errada, né, então é importante isso, primeiro admitir para você que você está com algum problema, segundo você procurar alguém mais próximo ali que você confia, que é ético, que Deus aprova para você falar, desabafar, porque falar ajuda a curar, né, e se essa pessoa com quem você vai falar é uma pessoa que sabe ouvir, é uma pessoa que não fica te dando bronca, é uma pessoa que não te rejeita, é uma pessoa que tem empatia, quer ter empatia, ela procura se colocar no seu lugar para poder entender você, é uma pessoa compassiva, é uma pessoa que tem pé no chão, né, não é uma pessoa fanática, ah, isso é falta de Deus, ah, isso é falta de orar e tal, já entra de sola com essas frases pré-fabricadas, não é uma pessoa sem, então é a pessoa certa para você desabafar, aí você desabafou, mas o problema continua, aí você consegue e você vê que não consegue mais estar produzindo, está faltando ao trabalho, está pedindo atestado e tal, então aí o próximo passo seria você procurar um profissional cristão, mas antes de procurar um profissional cristão, olha quantas coisas você tem que fazer, né, primeiro você vai pensar com você, você vai orar, vai pedir luz a Deus, senhor, de onde vem isso, o que eu faço com isso que está me machucando, né, conversa com essa pessoa amiga ali, se é um problema conjugal, abra seu coração com seu marido, com a sua esposa, de uma forma que seja não atacadora do outro, uma forma que seja humilde, não, eu estou sofrendo com você nesse casamento, será que você pode me ajudar, me sinto muito sozinha, ou me sinto muito não valorizado do meu trabalho, enfim, então você abre o coração de uma forma sincera, honesta e verdadeira, sem manipular e sem agredir com a palavra também, então é isso, agora a primeira pergunta sobre depressão, não é? Qual foi mesmo a pergunta aí? A pergunta é como abordar uma pessoa com depressão e ajudar ela a curto prazo e motivar ela ao tratamento? É, então, primeiro é isso, ela mostrar à pessoa que depressão não é uma vergonha, depressão tem a ver com uma perda que a pessoa ainda não conseguiu digerir, essa perda, essa perda pode ser uma perda real, ou pode ser uma perda imaginária, né, ou a mistura das duas coisas, então, então vai ajudar essa pessoa a pensar nisso, olha, você está muito triste, eu tenho percebido que você não está mais alegre, seu rosto está mais fechado, você tem ido para o quarto mais cedo para dormir, o que está acontecendo? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, isso pode ser depressão, né, eu estou percebendo que você está mais difícil a levantar de manhã, né, então você, enfim, você percebe que a pessoa não está legal e você aponta isso, não para criticar, mas para poder mostrar, olha, eu quero te ajudar, eu estou percebendo que está acontecendo isso com você, vamos falar sobre isso, você incentiva a pessoa a falar sobre isso, se a pessoa é muito fechada, mesmo dentro da mesma família, ela possivelmente fala, não, deixa para lá, não, está tudo bem, não, eu resolvo, aí você espera um pouquinho, olha, eu estou disposto a falar com você, estou disposto, conta para mim, não insiste naquele primeiro momento, aí no dia seguinte, dois dias depois, olha, pensou naquilo que eu falei, né, vamos tentar te ajudar, como é que você está, vamos falar um pouquinho hoje sobre isso, até que um dia a pessoa percebe que você realmente está afim de ajudar, ela pode abrir, e aí de repente, dependendo da situação, do nível dessa depressão, dos recursos que essa pessoa tem para lidar com a tristeza, tem pessoas que têm mais recursos, tem pessoas que têm menos recursos, então, de repente, só o desabafo com você já vai trazer um grande alívio, se não trouxer, aí você pode começar a falar, olha, eu já tentei falar com você, você até se abriu comigo, mas você levantou um problema aí que eu não sei como resolver, vamos marcar uma consulta, eu vou com você, eu te levo lá, eu conheço um psicólogo muito bom, cristão, você quer, está aqui o telefone, está aqui, você dá o nome, o telefone, no papel, na mão da pessoa, marca lá, eu vou com você, até deixo de ir no trabalho aquele dia, peço licença lá ao meu patrão, ou se eu sou patrão, eu não vou e tal, então você se coloca à disposição, você ora por essa pessoa, e ora por ela, e com ela, e incentiva ela a falar, e mostrando que depressão não é uma, não é para ter vergonha, é para ser tratada, é para ser resolvido, né, e que assim como uma pessoa pode ter um problema digestivo, um problema respiratório, um problema, sei lá, qualquer intestinal, ela pode ter um problema, tem pessoas que tem, deixa eu falar outra coisa aqui rápido, a nossa mente, ela funciona, a nossa mente, que eu digo, do ser humano, qualquer ser humano, preto, branco, rico, pobre, brasileiro, budista, católico, alemão, japonês, a mente humana funciona com pensamentos, com sentimentos, e com escolhas, com decisões, a palavra técnica é volição, então você tem a cognição, o pensamento, você tem a emoção, o sentimento, você tem a volição, o ato volitivo, o ato volitivo é, é decidir fazer alguma coisa, apesar dessa ou daquela emoção, então a gente pensa, a gente sente, a gente faz, ou não faz, não fazer também uma decisão, então os pensamentos podem adoecer, igual o fígado pode adoecer, as emoções podem adoecer, igual o pulmão pode adoecer, e as escolhas podem também ficar prejudicadas, igual você vai ser prejudicado por não dormir bem, por exemplo, então quando os pensamentos estão distorcidos, a gente chama de pensamento disfuncional, o que é um pensamento disfuncional, é um pensamento, por exemplo, uma pessoa que é muito carente, ela, se você passa por ela, dez dias, toda aquela semana, no trabalho, no corredor da empresa, oi, tudo bem, dá um abraço aqui, que saudade de você, está tudo certinho, está tudo bem, mas tem um dia que você está com dor de dente, e quando você cruza por ela, não dá aquele sorriso tão grande, até ela já vai começar a pensar, o pensamento dela vai ser, será que ela gosta mesmo de mim? quer dizer, já tem uma distorção de pensamento, tem vários tipos de distorção de pensamento, pessoas começam a achar que está sendo perseguida, mas não está sendo perseguida, é a cabeça que está começando a ficar de uma forma errada de pensar, então os pensamentos podem ficar meio distorcidos, desirregulados, vamos dizer assim, aí isso vai perturbar a emoção, e a emoção vai perturbar a decisão, então as pessoas precisam também de ter alguém treinado, técnico, que possam ajudar a dar uma olhada, que tipo de pensamento está distorcido, e mostrar para a pessoa, botar um espelho, olha aqui, você falou que sente isso quando acontece aquilo, mas você sente isso porque você pensou o quê? Ah, eu pensei que a pessoa não gostava mais de mim, por isso que ela não me cumprimentou naquele dia, mas ela é sua amiga? Vamos procurar a verdade, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, vamos pensar, ela é sua amiga? É, é minha amiga, ela geralmente trata você bem, cumprimentando, beijando? Sim, todo dia me dá um abraço, dá um beijo, às vezes eu vou trazer uma florzinha, para mim e tal, é uma colega que eu gosto muito, então, mas olha como é que o seu pensamento criou uma forma de pensar negativa, por causa de um evento, em dez dias, uma vez ela não conseguiu estar tão sorridente para você, aí o seu pensamento já entrou doentio, por isso que você vai no livro Mente, Caráter e Pessoalidade, tem volume um, volume dois, no volume dois, me parece, tem um capítulo chamado Hábito de Pensamento, Sabe o que a Helen White fala ali? Ela fala exatamente o que a ciência TCC, Terapia Código Comportamental, diz, ela fala assim, eu decorei até umas frases, ela fala assim, os pensamentos precisam ser controlados, os pensamentos precisam ser educados, não é natural ter pensamentos saudáveis, temos que lutar por eles, olha só, isso é TCC pura, isso é ciência pura, então isso, se você está tentido, se a pessoa tem tido, você que está me ouvindo, ou você conhece alguém, que está sempre reclamando de coisas catastróficas, não vai dar certo, vai ter bala perdida, vai furar o pneu, eu vou infartar, ninguém me ama e tal, esse monte de pensamento o tempo todo negativo, tem que ter um conserto para isso, e o conserto para isso não é a medicação, isso é o povo que tem que entender, o povo geral quer o remédio, comprimido, mas eu chamo de psicoeducação, eu parei com o consultório, e 2020 para cá, estou trabalhando com rádio, TV, palestra, live e tal, para poder fazer psicoeducação de uma outra forma, que é a forma pela comunicação, então realmente é isso, para ajudar essa pessoa deprimida, faça isso, se exponha a ela, se proponha a ajudá-la, mostre para ela, para dar um feedback para ela, o que você está percebendo é que ela está mudando para ficar negativa, pior, isolada, triste, irritada, mostre que isso é uma coisa que pode acontecer com pessoas que estão com conflito, que não sabem resolver, alguma perda que não sabem resolver, e que você se dispõe a ajudá-la se ela quiser ter uma consulta de avaliação, então é isso. Doutor, e diante disso que o senhor disse, das dores, dos pensamentos negativos, pensamentos bagunçados também, isso pode levar ao suicídio? Ou o que leva uma pessoa a escolher pelo suicídio? Boa pergunta. Algumas pessoas elas dão passos de suicídio porque para elas a vida se tornou insuportável, para elas, na cabeça delas. A vida se tornou, aparentemente, sem uma saída, sem um significado. Então, o que domina a mente da pessoa naquele momento, naquela época da vida, é a dor. Então, na verdade, o suicídio não quer morrer, mas ele não consegue acreditar que vai poder sair da dor e, por isso, o que fica na cabeça é que se não tem saída, perde a esperança. E, se perde a esperança, a única saída é acabar com a dor. E, para acabar com a dor, tem que acabar consigo mesmo. E aí faz alguma coisa para se matar. Tem pessoas que pensam em suicídio porque estão vivendo um luto. O que é o luto psicológico? Luto psicológico é normal quando você perde uma pessoa que você amava pela morte, você amava alguém. Então, é normal você viver um tempo de luto psicológico, que os cientistas falam que pode ser de três meses até um ano. Isso vai depender de vários fatores. Quem é essa pessoa que morreu? Qual o vínculo que você tinha com ela? Quão intensamente você estava ligada com ela afetivamente? Quais são os recursos que você tem para lidar com dor? O que você fez com perdas no passado? Você sucumbiu ou você suplantou? Então, depende de variantes. Mas, em geral, de três meses a um ano, se revive o luto psicológico normal. O que envolve o quê? Ficar um pouco mais triste, um pouco mais lento, talvez dormir mais, talvez dormir menos. O apetite pode alterar. Você fica um pouquinho maior, chora com alguma facilidade. Então, isso é normal. Depois, você vai resolvendo. O tempo vai resolvendo com a aceitação daquela perda. Isso é luto psicológico normal. Mas tem lutos que se tornam patológicos. Eles não resolvem com o tempo. E aí, piora. Então, tem pessoas que têm uma ideia suicida porque estão vivendo um luto que não se resolveu porque ela não aceitou, por exemplo, a morte daquela pessoa que ela gostava muito. Muitos de suicídio até, nessa questão de não aceitar, ficam revoltadas, além da tristeza com a perda. E muitos de suicídio na data de aniversário da morte dessa pessoa que morreu. Talvez, alguma dessas pessoas, elas, ao longo dos anos, colocaram muito investimento afetivo exagerado naquela pessoa. aquela pessoa passou a ser um Deus para elas. Elas ficam muito dependentes daquela pessoa, afetivamente falando, mesmo que seja uma pessoa autônoma no seu trabalho. Mas, afetivamente, ela é muito dependente. Então, se a pessoa constrói em cima de alguém uma dependência afetiva exagerada, uma coisa é amar, uma coisa é vínculo afetivo normal, uma coisa é exagero do apego a alguém. Então, se há um exagero do apego a alguém e esse alguém morre, é como tirar o chão da pessoa. Ela não consegue administrar a vida. Ah, não vou aguentar viver mais sem essa pessoa. É tipo algumas pessoas que a gente escuta falar em funeral. Ah, como é que eu vou viver sem fulano? Eu vou conseguir, minha vida acabou, não tem mais sentido. Peraí, por que não tem mais sentido? A sua vida é sua vida. Mas são pessoas que, em geral, colocaram muito link, muita conexão nesse relacionamento. Outras pessoas pensam em suicídio porque também a visão movida por drogas, tem drogas, pode ser o próprio álcool, pode ser outras drogas ilícitas que induzem a pessoa ao suicídio porque a pessoa já tem um transtorno e aquilo ali, o álcool, pode favorecer a ideia de autoaniquilamento, e drogas como cocaína, por exemplo, em algumas pessoas, depois que passa o barato da onda, a pessoa entra no quadro depressivo difícil. Algumas entram no quadro psicótico, maconha, por exemplo, entra no meu site doutorcesa.com, eu coloquei ali, acho que semana passada, se não me engano, o artigo foi sobre essa liberalização das drogas, a descriminalização das drogas, que tem parte de políticos que querem liberar. E eu coloquei uma fala do presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, que fez uma palestra de uns 10 minutos no Senado Federal do Brasil, uma palestra brilhante, mostrando realmente que maconha não é uma droga inocente, como estou querendo enfiar pela guela da juventude e do mundo, não é científico isso, não está nesse artigo, mas tem um outro artigo que eu escrevi em que eu pesquisei locais desse mundo em que foi liberada, foi liberado o uso da maconha e o que aconteceu no estudo de follow-up, o estudo de follow-up é um estudo de segmento, foi feita a pesquisa que aconteceu com aquela comunidade em que a maconha foi liberada e é um desastre, é um desastre a coisa, não resolve. Então, as pessoas suicidam em geral por causa disso, seja, ela não consegue admitir a perda, ela pode ter uma vergonha que não consegue resolver, muitas pessoas, 60 a 90% dos suicidas têm um transtorno afetivo bipolar que pode levar a pessoas extremos de euforia e extremos de depressão e na fase de depressão pode levar ao suicídio. Sabe que uma pessoa a cada 40 segundos se mata no mundo, quase duas por minuto e o suicídio é a segunda causa de morte, sabe aonde? Entre jovens de 15 a 29 anos de idade, o suicídio. e você sabe que os Estados Unidos a gente aplaude muito o país do primeiro mundo e realmente é fantástico como tem pesquisa científica e tudo isso naquele país, mas tem muito sofrimento também. Um médico se mata por dia nos Estados Unidos e o Brasil hoje é o oitavo país do mundo em número de suicídios. Então, na verdade, a pessoa suicida ela não quer morrer, ela não sabe e não acredita que vai ter saída para o sofrimento dela. Por isso que a gente precisa oferecer algum tipo de esperança para ela e a gente pode falar disso daqui a pouco. E doutor, eu queria saber, a gente pode evitar o suicídio? A gente que está assistindo, por exemplo, assistindo de estar ao lado dessa pessoa, a gente pode evitar com o que a gente vive com isso. Sim, sim. Primeiro, algumas medidas preventivas. Reduzir o acesso aos meios de suicídio, diminuindo a facilidade para a pessoa conseguir pesticida, veneno, veneno de rato, arma de fogo, alguns medicamentos, restringir isso. Então, o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria falou para os senadores, ele falou assim, no final da fala dele, ele falou assim, olha, liberar maconha no nosso país, você vai destruir o país. Mas tem gente que tem essa ideia, não sei se é por causa de conflito de interesse ou maldade mesmo, ou ignorância, sobre que é apenas fazer uma coisa meio para parecer que é bonzinho para o grupo que é dependente químico, então faz essa demagogia. Então, limitar, reduzir, controlar aquilo que facilita a pessoa se suicidar, o acesso a esses produtos. Estados Unidos é um problema, você pode comprar arma em alguns estados livremente. E por que é um conflito grande lá? Às vezes, outra, tem a pressa, um jovem lá que vai, metralha um monte de gente numa escola e tal, conseguiu arma fácil. E aí, o americano, que é um país capitalista, que tem essa questão maldosa do capitalismo, então, não quer restringir a venda de armas porque vai cair a venda, não vai ter lucro. Olha que coisa maluca. Outra coisa, os meios de comunicação também precisam fornecer informações sobre esse assunto de uma forma responsável. Outras políticas públicas para reduzir o uso nocivo do álcool também, em vez de insistir com beba com moderação, beba com moderação, beber com moderação é intoxicar com moderação. Então, na realidade, a frase não está correta. Beber com moderação é você ficar meio bêbado moderadamente, vamos dizer assim, mas está intoxicando o corpo. O melhor para o álcool é zero álcool, especialmente se a pessoa tem a doença do alcoolismo. De cada 100 pessoas que ingerem bebidas alcoólicas, a média de 14 tem uma doença chamada alcoolismo. Essas pessoas não têm enzimas no fígado capazes de metabolizar o álcool e botar ele para fora para o álcool não intoxicar. mas estudos recentes têm mostrado, estudos sérios recentes têm mostrado que qualquer quantidade de álcool ela é tóxica para o nosso corpo. E realmente identificar precocemente as pessoas que estão com algum tipo de sofrimento mental para encaminhadas para o tratamento. Tem gente que tem dor crônica e que estão sofrendo muito com dor crônica. Algumas começam a pensar em suicídio ou doenças graves. Você lembra daquele ator de Hollywood o Williams como é que é o nome dele? Fez um filme com um papel de palhaço que ajudava as crianças com o hospital de câncer. Sei! Robin Williams se suicidou um cara famoso rico milionário de mansão lá na Califórnia e tal. Por que que suicidou? Porque ele começou a perceber que ele estava ficando uma doença cerebral degenerativa tipo Alzheimer. Então ele não aceitou isso e acabou com a vida porque não queria passar por aquilo ali. Então ajuda muito a prevenir exatamente isso. Perceber, por exemplo, se houve suicídio na família os filhos vão ter seis vezes mais risco de se matar comparado com famílias que nunca houve suicídio. Então é importante a gente ajudar a pessoa que está vivendo uma ideia de suicídio porque a depressão tem três níveis depressão leve depressão moderada e depressão grave. A depressão grave pode ter psicótica ou não psicótica. O que é depressão grave e psicótica? A pessoa está triste parada desanimada não quer sair da cama não quer comer não quer tomar banho não quer falar com ninguém e também surta sai da realidade tem um delírio e tem um bicho ali para mim atacando e estou escutando vozes depressão psicótica é quando a pessoa sai da realidade. Então geralmente quando a depressão está grave não psicótica ou agréia psicótica a pessoa pode na depressão grave ela pode ter duas coisas diferentes ideias suicidas e intenções suicidas uma coisa diferente da outra. Tem gente que está com uma depressão tão sofrida que ela fala assim ah seria bom eu morrer porque eu não aguento mais sofrer assim aí se você a pergunta mas você está pensando em se matar? Não não quero me matar não quero perder a salvação ai não quero perder a salvação mas se Deus me levasse e tal então isso é um tipo de ideia suicida mas sem o risco da tentativa do suicídio mas se a pessoa com uma depressão grave com uma ideia suicida e você pergunta e deve perguntar tem que perguntar não fica com medo de perguntar porque se a pessoa fala ela desabafa então você vai perguntar você tem pensado em se matar? e aí em geral a pessoa quando você faz essa pergunta ela baixa a cabeça ela fica quieta às vezes vem lágrima nos olhos às vezes não e ela balança a cabeça dizendo sim aí você vai avançando você pergunta o que você tem pensado sobre isso? fala pra mim então esta pessoa às vezes ela já elaborou uma forma de aí outro dia na plataforma do metrô e fiquei olhando o trem e vi pensei como seria eu pular daqui aí eu trabalho no centro da cidade no nono andar do escritório outro dia foi na janela e fiquei olhando ali aí eu passei por uma venda ali eu moro na zona rural e tem o seu Zezinho que tem uma venda ali tem uma merceriazinha eu descobri que ele vende por baixo dos panos vendendo pra rato já sei quanto custa e tal a pessoa já está elaborando então essas pessoas você tem que realmente ajudá-las abordando e falar com ela vamos procurar uma ajuda sim e realmente incentivar essa pessoa a ter uma ajuda profissional porque ela tem um risco grande de suicídio pra pessoa pro familiar saber se o seu parente deprimido tem ou não alguma ideia suicida em geral a pessoa que está com ideia suicida ela solta-se no meio do dia a dia na sua conversa seja no trabalho mais em casa do que no trabalho não aguento mais viver aí solta essa frase meio sem pé na cabeça daqui a pouco você eu queria estar junto com o fulano aí cita alguém que já morreu naquela crença de que se morrer você vai encontrar com alguém que está morto e a Bíblia fala que não é assim mas a pessoa acredita e fala isso porque Deus não me leva eu acho melhor acabar com tudo aí depois muda de conversa então essas frases que vão sendo soltas daqui a ali isso indica que essa pessoa está pensando numa ideia séria de suicídio e aí você tem que abordar sentar conversar mesmo que a pessoa não queira não vamos conversar assim eu estou preocupado com você estou preocupada com você e puxa o assunto com a pessoa muito bom assim é delicado mas muito bom amiga teve uma pergunta que é nessa linha posso fazer antes rapidão a Lúcia mandou assim tinha um amigo que mesmo fazendo tratamento com um psiquiatra se suicidou por que isso acontece? sinto muito boa pergunta nós psiquiatras não conseguimos salvar a vida das pessoas que estão determinadas a se matar infelizmente infelizmente tem pessoas que estão determinadas a se matar mesmo que você faça tudo que é possível medicação correta dosagem correta horários da tomada correta a psicoterapia vai bem o psicólogo é atencioso atende fora de hora manda resposta pelo whatsapp e tal mas algumas pessoas elas acabam se mandando isso acontece com a anorexia nervosa isso acontece com o alcoolismo dependência química outras transtorno bipolar porque as vezes a pessoa está numa crise ela pode estar indo bem no tratamento mas ainda não está estabelecida ela ainda não aceitou bem a sua perda ela não aceitou ela mesma ela não aceitou as durezas da vida ela rejeita com raiva a realidade da vida se ela foi traída por alguém ela não aceita essa traição então ela até uma frase que é usada para algumas pessoas com esse histórico é assim por que eu fui gostar de alguém que não gosta de mim do jeito que eu queria então eu vou me matar porque eu não não aguento viver com isso então essas pessoas elas não aceitam realmente a perda a derrota a tristeza porque é verdade que a bíblia diz a tristeza pode durar um dia inteiro mas a alegria vem pela manhã mas também tem versículo que fala que as vezes a alegria não vem pela manhã então se não vem pela manhã o que que vai acontecer Deus vai te ajudar para você lidar com aquilo ali até que possa vir um certo alívio porque o alívio não vem a hora que a pessoa quer mas tem pessoas que não aceitam isso elas são rebeldes elas são intolerantes para com a dor intolerantes para com a frustração e as vezes também outras pessoas que estão mais no campo de uma doença mental grave como o transtorno afetivo bipolar ou a depressão grave como eu falei ou uma dependência química ou uma esquizofrenia e que na hora da crise aguda mental de uma ideia persecutória elas dão o passo fatal para se matar porque foi empurrada por uma por uma crise mental que ela não tinha controle ali e com certeza a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue aquele cara que foi expulso do céu também está por trás disso que acaba empurrando essas pessoas para o suicídio mas de alguma forma realmente elas não conseguiram pegar alguma saída que Deus estava trazendo para elas doutor alguns anos atrás na faculdade de jornalismo eu aprendi nós aprendemos que não poderíamos nos jornais no meio de comunicação falar tanto sobre suicídio porque poderia influenciar pessoas a isso então quando alguém escolhia pelo suicídio na cidade a gente sempre arrumava uma forma de não focar nisso eu gostaria que o senhor explicasse se realmente isso influencia a pessoa a tomar a decisão sendo falado na mídia ou não se isso poderia ajudar as pessoas a procurar um tratamento é boa pergunta realmente ainda existe algum preconceito ou ignorância ou mal entendimento ignorância no bom sentido da palavra falta de conhecimento sobre essa questão e muitos ainda pensam que se falar sobre isso pode incentivar a pessoa seja falar seja publicar numa mídia num jornal numa rede social no site ou num canal do youtube informações sobre suicídio é verdade que tem o mundo mal tem seus representantes humanos e que você tem sites que ele ensina como se matar como tem algumas cartilhas que o governo de alguns países e eu ouvi falar que no Brasil também produzem que são absurdas cartilha para criança que ensina como ter sexo e precoce que é uma uma coisa que eu chamaria de satânica isso aí então tem esse satanismo nesse lado aí de de grupo de pessoas que induzem lembra da baleia azul que é uma onda da baleia azul e que aí alguns jovens acabavam se matando seguindo os passos ali mas o problema não era a baleia azul o problema é que aquele indivíduo que acabava se envolvendo com aquilo ali tinha problemas emocionais por isso que se envolvia com aquela ideologia maluca satânica maléfica então já tinha alguma coisa essas pessoas porque algumas pessoas acabam sendo atraídas por um negócio tão maluco assim porque estão como um sofrimento e acabam entrando numa situação que satanás coloca para destruir mesmo a pessoa e acabar com a vida dela porque a meta a meta do inimigo de Deus é matar né é fisicamente mentalmente espiritualmente socialmente né ideologicamente então algumas pessoas pensam assim ah eu conheço uma pessoa que está pensando em suicídio mas acho que se eu for falar com ela ou se eu der esse artigo pela lei ou se eu indicar esse canal aqui do youtube para ela assistir aí que vai a gente chama em medicina de exacerbar aí que vai aumentar o impulso suicida não mesmo não mesmo porque a pessoa ela precisa de orientação ela precisa de saber que tem saída ela precisa entender quais são os caminhos de saída né ela precisa encontrar ajuda para isso inclusive quando ela como eu falei antes aqui quando ela consegue alguém que está disposto a ouvir a ajudar que sabe como ajudar que não necessariamente tem que ser um profissional de saúde mental não necessariamente pode ser um enfermeiro pode ser um médico geral pode ser um conselheiro espiritual ou pode ser um amigo que entende esse assunto e que já leu então quando chama para sentar para conversar isso vai ajudar essa pessoa a falar e quando ela começa a falar ela começa a desabafar começa a aliviar né e então é importante mostrar que tem saída sim né é importante mostrar uma vez eu atendi uma paciente uma professora que tinha uma depressão grave e algumas vezes ela entrava um pouco no mundo psicótico e ela então ela tinha uma ideia suicida grave ela tentou suicídio algumas vezes tanto que às vezes quando o marido me telefonava eu pensei ai meu Deus hoje ela conseguiu né se matar mas graças a Deus ela foi aprendendo com tratamento e uma das coisas que eu apelei para ela foi mostrar para ela que ela ela tinha filhos e que esses filhos precisavam dela e mostrei a importância dela para esses filhos já jovens adultos né mas como que precisavam dela e uma coisa que ajudou muito essa mulher também a abandonar a ideia de suicídio foi quando nasceu um netinho tinha uma filha nasceu um netinho então ela se apegou a essa criança Deus usou né esse esse momento para ajudá-la a descartar aquela ideia grave que ela tenha de suicídio então a gente precisa ajudar as pessoas sentando para conversar dando uma referência para ela ler uma coisa boa para ela ler e ela vai desabafar então vai mostrar que os filhos vão precisar dela porque em geral o suicida ele pode pensar assim ah não meu filho vai se virar com o pai dele ah se virar com a mãe dela ah tem um avô e tal não precisa de mim não então precisa sim você vai mostrar como que precisa porque precisa criança filho adolescente enfim precisa do pai e da mãe né para ter apoio emocional orientação na vida e tudo mais também é importante ajudar essa pessoa a falar que a mente da pessoa deprimida está com alterações nos circuitos cerebrais e faz com que a avaliação da realidade seja distorcida é como você pegar o óculos que não é seu uma lente diferente da sua você bota você vai ver embaçado né porque não é a lente não é sua lente então a pessoa que está naquele momento naquela fase de uma depressão em que ela pensa em suicídio é como se a mente estivesse com uma lente errada e aí ela interpreta a realidade de uma forma errada então a gente vai ajudar essa pessoa a pensar nisso olha você tendo o tratamento adequado você sendo ajudada você cooperando com o tratamento a sua lente vai sendo mudada e você vai começar a voltar a enxergar a realidade de uma forma que vai ser positiva porque você vai ver que na realidade tem cor difícil sim mas tem coisas boas também né e ajudar essa porque tem algumas pessoas que vão falar assim ah mas não tem jeito não adianta porque fulano de tal já morreu e não tem volta aí ela cita alguém que ela gostava muito que morreu né ou que abandonou que traiu arranjou outra mulher ou teu marido e não vai voltar pra mim tal então não tem saída peraí aí você pode conversando com essa pessoa conta pra mim alguma coisa que foi muito sofrida pra você no seu passado lembra aí alguma coisa aí ela pode lembrar e falar assim como é que você lidou com aquilo ah eu fiz isso fiz aquilo tarará tarará olha você sobreviveu você conseguiu vencer aquilo já passou então isso também vai passar pensa nisso então é uma forma de ajudar muito bom e aí a gente tem mais uma perguntinha aqui o Carlos o processo da cura da doença emocional é semelhante às doenças físicas ou seja leva um tempo até cicatrizar as feridas precisa de um método lutar contra os pensamentos como que funciona essa questão é tem um pensamento que fala assim quando a pessoa está pronta o professor aparece ou seja lembra que Jesus falou uma vez assim eu tenho muito para dizer para vocês muitas coisas para dizer para vocês mas vocês não estão o que? prontos ainda ele falou isso falou com os discípulos eu tenho muita coisa para dizer para vocês mas vocês não estão prontos ainda então cura mental depende da pessoa estar pronta para ela entender a luz que Deus tem para ela para aquele momento por isso que a gente tem que ser humilde né e dizer senhor eu permito que o senhor entre na minha mente para trazer a consciência aquilo que eu preciso tomar consciência da causa do meu sofrimento para eu então saber trabalhar com isso porque como é que você vai tratar uma doença se você não sabe que tem a doença ou se você nega que tem a doença por exemplo o apelido um apelido que tem do alcoolismo que é uma doença como eu falei alcoolismo não é sem vergonha isso é uma doença né um apelido do alcoolismo é chamada doença da negação por que doença da negação porque entre aspas todo bom alcoólico né o alcoólatra o que que ele diz quando você confronta que ele está bebendo exageradamente não é só porque o meu time o futebol ganhou não é porque o time perdeu não é porque está chovendo muito não bebi demais porque minha mulher não deu dois beijos só deu um não porque meu marido não diz que me ama quatro vezes por dia só diz duas né não eu bebo demais porque sei lá sempre tem um porquê então não está pronto para recuperar porque sempre uma desculpa está fugindo da verdade quando é que a pessoa começa a dar o primeiro passo para a recuperação de qualquer tipo de problema na vida problema físico doença física mental social espiritual quando ela para com a negação quando ela diz é verdade eu estou bebendo usando o exemplo do alcoolismo né eu estou bebendo demais porque eu não tenho controle opa eu sou uma pessoa muito irritada explosiva porque eu não sei ainda lidar com a minha emoção opa aí chegou no ponto porque até aquela época da vida nem eu falo mesmo porque as pessoas são chatas nem eu grito mesmo porque é assim que eu sou e quem não quiser sai de mim e vai viver sua vida olha só que arrogância né então quando a pessoa admite que ela tem um problema ela dá o grande primeiro passo da cura aí o segundo passo é o que eu faço com esse problema que eu estou descobrindo que Deus está me ajudando a entender que eu tenho ah então eu preciso de ajuda para parar com álcool ou com a cocaína ou com a maconha porque eu não consigo sozinho ah então eu vou procurar um grupo de ajuda na códigos anônimos ao códigos anônimos um psiquiatra especializado em dependência química ou uma clínica enfim ah eu descobri que eu sou uma pessoa explosiva e meu marido já não aguenta mais e eu reconheço que eu sou explosiva mesmo aprendi isso com quem ah minha mãe era assim estou repetindo isso no meu casamento então o que eu faço com isso ah então deixa eu observar o que me irrita o que me irrita realmente é um problema do meu marido ou é a coisa mal resolvida que eu trouxe para dentro do casamento e ele não tem nada a ver com isso porque é um um cara legal opa está vendo esse raciocínio é isso a palavra de Deus chama a gente para raciocinar Jesus levava as pessoas a pensar as pessoas pediam uma cura para ele e ele pensava o que você está fazendo com a sua vida o que diz a lei o que você ainda não está fazendo então claro tinha curas e curas tinha momentos que ele era mais objetivo tinha momentos que era mais analítico dependia da pessoa então então é isso a gente tem que ter humildade de pensar será que meu comportamento não está legal e que realmente é um problema mais meu do que dessa outra pessoa aí bota o G no chão e coloca isso para Deus aí você vai ler Ezequiel 36 vai na Bíblia no livro de Ezequiel capítulo 36 ali aquela parte que Deus fala assim eu vou tirar o coração de pedra da sua carne e vou colocar um coração de carne amoroso lembra essa passagem vou colocar no seu coração a minha lei e tal quando você vai lendo aquele versículo Ezequiel 36 ali é o processo terapêutico que Deus oferece para fazer na nossa vida mas é interessante porque particularmente eu li esse texto algumas vezes ao longo dos últimos anos e eu então parava ali ah falei Senhor Deus por favor eu quero esse coração de carne amoroso tira meu coração de pedra e tal e aí continuava na minha oração com Deus aí voltava mais na frente ler aquele texto e dizia a mesma coisa aí na frente mais um mês depois eu li o texto e dizia a mesma coisa teve um dia que eu estava lendo de novo esse texto e li essa parte aí e parei de ler e quando eu ia orar Deus falou assim você quer fazer o favorzinho de continuar a ler um pouquinho mais aí eu eu segui lendo um pouquinho tá bom eu vou ler aí li um pouquinho mais o capítulo mais na frente no mesmo capítulo dizer que é o 36 depois que vem a parte que Deus fala vou tirar o coração de pedra vou colocar o coração de cara aí ele fala assim parafraseando o texto né é como Deus falasse assim e quando eu estiver trabalhando com você para curar você você vai ter nojo de você mesmo tá lá vê lá na bíblia e tereis nojo das vossas abominações quer dizer então não se apavore quando você procurar Deus de todo o seu coração porque o grande terapeuta queridos é o Senhor Jesus que manda o Espírito Santo que é o grande psiquiatra o grande psicólogo temos que confiar mais nisso em vez de logo pensar no psicólogo que tem seu lugar tem seu momento tá certo tudo certo e olha que eu sou psiquiatra eu tô falando né um profissional eu podia defender toda puxar sardinha pra minha brasa 100% né não a cruz tem dois paus tem um pau vertical que significa nesse contexto que estamos conversando que tem coisa na minha vida na sua vida que é só entre você e Deus ponto não é com cônjuge não é com pai não é com a mãe é você e Deus e eu tenho o pau horizontal o pau horizontal significa que Deus usa pessoas para ajudar pessoas nos seus momentos apropriados mas primeiro comece com o pau vertical primeiro comece você e Deus né depois se Deus achar por bem então tá bem ele vai ajudar alguém ele vai usar alguém para ajudar você ou ele vai ajudar alguém usando alguém então voltando a Ezequiel 36 então quando você tiver honestamente pedindo a Deus Senhor me ajude a entender de onde vem esse sofrimento mental o que que eu faço com isso com a causa disso preste atenção porque ele vai responder tem até alguém diz assim ó cuidado com o que você pede a Deus porque ele vai te dar hein então ele vai te dar o que ele vai te começar a mostrar né de alguma forma por esse evento aqui da GYC ou por um vídeo ou por um texto ou por uma frase de uma pessoa ou por um artigo que você encontra lá na sua loja na faculdade né ou na igreja por um sermão por uma pregação ele vai usar alguma coisa para te ajudar a você entender a causa do teu sofrimento aí vai aparecer algum aspecto de orgulho de egoísmo de arrogância de prepotência de você se autodepreciar se autodesvalorizar ele vai começar a mostrar que você está fazendo isso e aí você vai ter a chance de se humilhar pedir perdão e pedir a graça de Jesus para ir lutando contra isso ah mas já fiz isso não consegui funcionar eu estou a mesma pessoa complicada não quero sair de casa estou com pânico estou com fobia então profissional tá bom aí vamos procurar um profissional né e aí você vai procurar um profissional cristão que tem uma boa referência para poder receber essa ajuda né então é importante primeiro isso aí primeiro comece com Deus se é uma pessoa cristã comece anos atrás eu fiz palestra nos Estados Unidos e e aí enquanto eu fazia palestra à noite né uma semana de oração enfim numa igreja brasileira e aí de dia eu atendi algumas pessoas que criam consultas e atendi uma jovem que estava com problema no namoro e tal e fiquei um bom tempo com ela ali uma hora uma hora e meia enfim e conversando e tal vai e vem e aí uma hora eu perguntei assim fulano de tal você já falou essas coisas para Jesus ela falou assim não isso é uma coisa muito particular como assim particular não tem nada para Jesus que tem particular né ele espera que você abra o coração para ele né eu não estou com isso que eu estou dizendo depreciando o trabalho profissional de forma alguma que eu trabalhei nisso 40 anos né tem um texto de Ellen White que eu encontrei pouco tempo atrás olha o que ela diz aqui está na minha bíblia aqui deixa eu achar aqui ela estava ela estava aconselhando uma mulher muito egocêntrica mulher complicada e ela falou assim não receio desabafar comigo e pedir conselho e eu lhe darei todo auxílio que puder isso está no livro filhas de Deus página 131 ou na página 126 online eu vou repetir não receio desabafar comigo e pedir conselho e eu lhe darei todo auxílio que puder e você vai lá em aquela passagem de Paulo que ele fala assim tudo posso naquele o que que me fortalece mas geralmente os pregadores usam essa frase mas a frase tem uma vírgula ela não termina aí o que Paulo falou ali foi tudo posso naquele o que me fortalece mas fizeste bem em tomar parte na minha aflição coisa linda né então Jesus usa pessoas para nos ajudar nos momentos apropriados na hora que você está pronto pronta para receber ajuda tá bom doutor essa sua resposta me lembrou muito de uma fala que o senhor disse no dia OIC desse ano que marcou na minha cabeça e que eu nunca vou esquecer o senhor disse assim que nós levamos um tempo para curar nós levamos um tempo para as mudanças não é da noite para o dia e o senhor citou o exemplo de Pedro que ele demorou três anos três anos e meio andando com Jesus ao lado dele para aí sim receber a cura espiritual e ali no temperamento dele que ele precisava e o senhor respondendo isso eu lembrei de novo da cena de Pedro quando o senhor falou assim que você tem que ser humilde para reconhecer para se humilhar e eu lembrei de Pedro que ele não reconhecia e que o senhor falou você vai me negar e ele falou eu não nego eu não vou negar ia lá e negava falava que não ia fazer ia lá e fazia e demorou um tempo realmente para Pedro conseguir entender e conseguir ser curado ali do temperamento você vê que foram três anos e meio de terapia terapia isso mesmo foi bom você ter levantado de novo essa questão porque eu tinha esquecido o início da sua pergunta mas em termos assim profissionais técnicos a gente não pode bater o martelo em seis meses a pessoa fica boa ou em um ano depende de tem variantes quem é essa pessoa quais os recursos que ela já tem dentro dela para lidar com dor emocional como eu falei tem pessoas mais fortes pessoas mais fracas tem pessoas que tem melhor resiliência tem pessoas que tem menor resiliência resiliência é a capacidade psicológica de você lidar com uma dor emocional sem sucumbir é como elástico você estica e ele volta você viu uma situação difícil você aguenta o tranco na força de Deus mas você tem uma resistência talvez em parte genética que você recebeu mas você aprendeu também e tem pessoas que tem uma resiliência muito fraca se esticar muito arrebenta então são mais vulneráveis então depende de quem é essa pessoa segundo ponto depende de qual é o sofrimento dela é um sofrimento muito profundo muito antigo muito complicado ou é uma coisa mais situacional mais presente há um conflito conjugal há uma fobia que apareceu quando eu vou agora trabalhar numa empresa que é difícil trabalhar porque tem empresas que são difíceis que tem muito abuso moral enfim muita competitividade desonesta muita coisa mais situacional terceira coisa quão comprometida essa pessoa está com o tratamento isso é bem diferente tem pessoas que chegavam no meu consultório e sentavam ali e diziam doutor César estou com sofrimento tal, 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 tal e tem um remedinho para mim aí por favor eu quero tomar um remédio que eu não aguento mais tal, tal aí quando eu começo a explicar que o remédio não é o número um no caso dela o número um é aprender entender essa dor lidar com essa dor aí ela não gosta muito disso e tem alguns que saem da consulta esse médico não é bom que não passou remédio nenhum para mim esse é um tipo de paciente outro tipo é aquele que senta na cadeira no consultório na poltrona enfim eu estou com esse sofrimento tal, 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 tal eu quero aprender a lidar com ele me ensina por favor eu não sei como lidar com ele eu prefiro não tomar remédio se tiver que tomar eu vou tomar mas eu prefiro aprender a trabalhar olha só que diferença de uma pessoa para outra muito diferente e também depende do quanto a pessoa vai investir naquilo que ela está aprendendo durante a terapia porque tem gente também muito diferente é pessoas que eu gastava um tempo longo na consulta e escrevia no papel olha agora até a próxima consulta faz o seguinte vou escrever aqui para você número um faz isso número dois liga para aquela pessoa pedindo perdão número três eu fazia uma coisa meio seleções do readadizers um tópico assim um tipo meio americanizado e dava a pessoa aí na próxima consulta ela vem senta bom dia boa tarde aquela cumprimento inicial e aí lembra daquela lista o que você conseguiu o que foi difícil para você vamos fazer uma avaliação de como foi o que você fez com aquela lista e perdi a lista não sei onde eu botei entendeu esse é um tipo de pessoa não está muito comprometida com o tratamento então tem outra que sai dali e diz não aí volta na consulta seguinte olha eu fiz aquilo aconteceu isso não deu certo mas eu tentei você vê que a pessoa está engajada no tratamento então faz diferença mas por isso que então com toda essa variante você não pode dizer em um ano de terapia vai depender também da frequência com que frequência você vai nessa consulta é uma vez por semana é uma vez cada dia é uma vez por mês a pessoa é dependente de remédio não é dependente de remédio é fissurada de medicação não é fissurada de medicação tem mais fé tem menos fé então aí a gente não pode bater o martelo e falar mas a pessoa mediana que o sofrimento também não é uma coisa grave mas também não é uma coisa levezinha e que é engajada no tratamento pode ser por aí um ano dois anos uma consulta talvez quinzenal enfim pelo menos aí ela pode realmente resolver algumas questões com um bom profissional e evidentemente com a graça de Jesus mas também tem o seguinte eu falei ai meu Deus quanto tempo não mas tem gente que com uma duas três consultas ela tem um clique a gente chama de insight né Deus trabalha tão forte ali pá aquilo bateu entendeu ela cara agora que eu estou entendendo porque eu estou sofrimento puxa muito obrigado agora já sei o que eu vou fazer pronto acabou a pessoa vai embora para a vida e vai praticar aquilo que ela entendeu naquela situação ali né igual Jesus falou para aquela mulher né que ia ser apedrejada para aqueles caras hipócritas né e o que ele falou para ela assim ó ninguém te condena também não te condena mas vai e não pegue mais então ele perdoou ele amou ele aceitou mas deu uma dica para ela faz isso não faz aquilo né então na verdade a gente muda quando a gente muda parece uma frase idiota mas não a gente muda quando a gente muda saúde mental tem muito a ver com a expressar o sentimento experimentar o sentimento viver a dor que tem que ser vivida controlar a dor para que ela não extrapole e fica machucando as pessoas relacionamentos que não tem nada a ver com você e e tem uma frase também que fala que insanidade é você repetir sempre os mesmos comportamentos ruins e querer um resultado diferente então se a pessoa repete comportamento ruim que ela já entendeu que não é bom nem para ela nem para os outros nem para os relacionamentos mas ela repete isso e aí como é que vai melhorar não tem rivotril não tem rivotril da vida ou fluxitina que vai consertar porque a medicação não muda a forma da pessoa pensar muda a forma da pessoa sentir doutor nessa linha teve mais uma pergunta aqui do Luz Remanescente que inclusive ele falou que está gostando da live se você está gostando deixa o like aqui embaixo e compartilha com seus amigos ele falou assim qual a importância do trabalho de uma terapeuta segundo que a inspiração diz e é isso aí qual que é a importância do trabalho de uma terapeuta segundo a inspiração se você vai no livro de provérbios o igreja tem vários textos que Deus mostrou de que o conselho cordial é bom para a saúde a Bíblia fala desse papel de pessoas usadas por Deus para ajudar outras pessoas a gente pode cair em dois extremos em relação a isso um extremo é você não falar com ninguém nada zero e Deus já deu sinais que você precisaria falar com alguém não eu dependo só de Deus eu não sou como essas pessoas por aí que são muito liberais que está abrindo seu coração para qualquer um então é só com Deus mas Jesus falou foi bom tomar parte Paulo falou foi bom você tomar parte da minha aflição ah Deus me enviou Marcos para me ajudar Jesus quando estava no Getsemane olha só você vai no livro Desejar a Tuas Nações um capítulo chamado Getsemane Eli White fala eu quase decorei a frase ele estava ali naquela agonia final uma angústia que a gente não tem a mínima noção como é a pior angústia que você já viveu na sua vida você não chega aos pés daquele viveu ali e os discípulos estavam com ele e ele falou assim para os discípulos fica orando aí que eu vou orar ali ore por mim vamos orar um pelos outros vigia oração para não cair em tentação aí Jesus foi lá orar quando voltou o que eles estavam fazendo? dormindo dormindo interessante que Lucas um dos quatro evangelistas que é médico Lucas pegou esse detalhe clínico se você ver esse relato no livro de Lucas ele fala assim eles os discípulos estavam dormindo de tristeza interessante o mundo emocional estava tão doído algumas pessoas por isso que algumas pessoas que ficam tristes elas dormem muito enquanto que outras ficam com insônia mas no caso eles estavam dormindo de tristeza porque não aguentavam ver o mestre amado com aquela angústia desfigurado não conseguiram lidar com isso sem Rivotril sem Diazepam sem Valeriana bom então não sono agora você vai no livro Desejar para as Nações que é a melhor biografia de Cristo considerada na biblioteca de Washington a melhor biografia de Cristo o desejado de todas as nações meu filho colocou um site de leitura gratuita desse livro como também do Grande Conflito do Caminho a Cristo o trabalho missionário que ele fez voluntário então Elio Watt fala assim a autora do livro de que Jesus naquela hora que ele estava ali orando e foi lá encontrar com os discípulos ele fala assim encontrou dormindo ele foi ter com os discípulos para ouvir algumas palavras reconfortantes então na sua humanidade Jesus precisava de estamos com você vamos orar junto senhor nós vamos nós vamos orar o senhor vai vencer o pai encontrou a galera dormindo então então o extremo é esse a pessoa que não procura ajuda com ninguém até com a boa intenção talvez seja uma pessoa talvez seja uma pessoa sincera honesta mas que entendeu mal ainda não entendeu bem a Bíblia a Bíblia não quer Deus não quer que você fique sofrendo uma coisa que tem solução naquilo que Deus tem inspirado né e se você tem essa ideia e você é Adventista no sétimo dia ei pra que serve o Espírito de profecia usando uma palavra técnica aqui talvez tenha alguém que é Adventista assistindo essa live né os livros inspirados essa pessoa você vê o livro lá da Adventista por exemplo é um monte de conselhos que essa senhora inspirada por Deus deu para casais deu para esposa para esposo para filhos né educação da criança um monte de conselhos por que que por que que as pessoas quando tinham problemas pessoais na sua vida particular privada procurou Ellen White por que que ela não disse então não procura Deus você vai resolver só com Deus não Deus aqui vai resolver para você não ela falou senta aqui vamos conversar vou tentar te ajudar então então agora o outro extremo que é o que acontece mais hoje em dia infelizmente na igreja Adventista em qualquer lugar qualquer coisinha ah que eu tenho psicólogo ah um psicólogo ah sem psicólogo não funciona ah sem remédio ei peraí não é lá nem é cá então temos que ter essa cautela doutor lá em provérbios capítulo 17 versículo 22 diz assim o coração alegre é bom remédio mas o espírito abatido faz sequer os ossos como eu posso ser bênção na vida de uma pessoa a ponto dela experimentar esse bom remédio que é um coração alegre como eu posso ser bênção na vida de uma pessoa ao você conversar com ela observar quais são as coisas positivas que Deus colocou na vida dela observar as características positivas que ela tem com a pessoa qualquer pessoa tem características positivas mesmo o cara caído lá na sarjeta um bêbado uma vez eu fui no congresso de psiquiatria na cidade do Recife em Pernambuco eu fui no congresso de psiquiatria lá e aí a noitinha eu desci do hotel e fui numa pracinha que tinha ali gostosa iluminada tinha família tinha pipoqueira eu gosto muito de pipoca e e ele eu vou comprar pipoquinha aqui aí eu fui lá comprar pipoca e chegaram os pivetinhos né esses menores os infratores chegaram os menores ah moço compra pipoca pra mim e tal ah sei lá 10, 12 anos que vivem na rua os gurizinhos que moram na rua aí eu falei puxei uma conversa com ele como é seu nome tá bom compro sim aí comprei pra ele aí veio daqui a pouco vem um coleguinha e dele ah só compra pra mim também também comprei pro outro aí daqui a pouco veio um outro aí esse primeiro que eu tinha comprado quando ele viu que veio o terceiro ou quarto sei lá qual me pediu pra comprar pipoca também se é que ele falou pro coleguinha não fica pedindo não esse homem é bonzinho ele já gastou dinheiro aqui não vai pedir você veja bem né aquilo me marcou esse cara um gurizinho vive na rua claro ia fazer um monte de besteira lá quem sabe xeracola ou crack enfim tal mas ainda tem um reflexo da bondade de Deus no coração então eu acho que é bom a gente perceber o que existe bom nas pessoas acho que Jesus fazia isso Helio Marte fala disso ele fala quando ele lidava com as pessoas as pessoas mais complicadas né pessoas mais difíceis qualquer pessoa ele pensava como que aquela pessoa poderia se tornar lá no futuro ao aceitar a ajuda dele ao aceitá-lo como salvador como mestre como terapeuta como psicólogo ele projetava isso na mente dele e agia baseado nisso Helio Marte fala que em todas as curas de Cristo estava o amor esse amor de novela de fazer coraçãozinho agora todo mundo faz coraçãozinho um jogador de futebol que é um cara que tem uma vida uma vida devassa particular embora seja um bom jogador vai lá fazer um gol fazer coraçãozinho o que é isso coraçãozinho então virou uma coisa muito banal essa 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 imagem então é isso ajudar essa pessoa a ver que Deus tem um potencial de fazê-la melhor Deus tem capacidade de ajudá-la a vencer as dificuldades que ela tem Deus tem uma coisa muito importante que eu vou dizer agora Deus tem só ele tem a força para ajudar a pessoa a aceitar as limitações que todos nós temos nós não somos deuses nós não conseguimos ser tudo que a mídia quer enfiar na goela dizendo que pessoa feliz já viu o rótulo de pessoa feliz é um absurdo é uma é uma utopia né tem um corpo bonito uma fala bonita um carro do ano é presidente da empresa com 30 anos de idade tem não sei quantos milhões na conta uma idiotice né colocar essa ênfase na estética e no bem material como sendo a fonte da felicidade e não é verdade então acho que é isso olhar o que tem de bom nessa pessoa sem negar que ela pode ser uma pessoa complicada e oferecer essa ajuda mostrar para ela que ela tem as coisas boas que Deus tem ajudado ela a ser para ela poder pegar esperança né e começar a sair do buraco amém a gente teve uma pergunta aqui que é da Fábia Vicente feliz sábado para você Fábia ela disse assim hoje uma amiga me disse que o caso dela não tem mais jeito não tem mais saída o que dizer no momento para que não seja uma resposta que ela sempre ouve é o que eu já falei senta e deixa desabafar senta e puxa o fio da meada né sabe o que dizer puxa um fiozinho assim de um novelo de lã né puxa puxando senta e fala querida o que que você está o que que você está sem esperança por que está sem esperança fala pra mim o que que está acontecendo ah não quero falar porque todo mundo vai não eu vou escutar você pode falar e quando ela começar a falar ela vai ela vai abrir o coração se ela perceber que você é diferente como assim diferente você não vai começar logo pô mas você tem fé em Deus não é pronto você já usou essa frase assim como diz o americano I'm sorry quer dizer desculpe ela já fechou a porta ela fechou a porta então você chama pra conversar e deixa falar e quando ela começar a falar coisa difícil de você ouvir por exemplo né eu tô com raiva de Deus porque Deus não sei o que que eu já orei a vida inteira eu não quero mais saber de Deus de igreja de bíblia e tal não se apavore deixa ela falar disso Jesus não ia ficar tentando ajudar uma pessoa que começa a falar isso e fala assim não peraí mas eu sou salvador mas peraí eu morri na cruz pra você para com isso que negócio é esse não ia falar isso ele ia deixar a pessoa desabafar bota pra fora fala se existe uma pessoa com quem a gente tem que ser totalmente transparente com reverência mas transparente é Deus né então você se oferecendo pra ser um ouvido acolhedor que não entra com avaliações morais não mas você tem coragem de ter feito isso cara como é que você fez isso você não é cristão como é que você foi transar com aquele garoto não porque você experimentou maconha você não tá na igreja você não canta no coral e para com isso não entra isso não cabe não é a hora de falar isso talvez vai ter uma hora depois lá de alguma forma mas agora pra você ajudar pra essa pessoa se abrir pra voltar ter esperança de resolução dos problemas dela escute essa pessoa sem colocar conotações morais sem querer cortar a fala dela com frases pré-fabricadas igrejeiras né Jesus te ama Jesus te ama então não para deixa falar não se apavore porque depois que ela encontra um ouvido com quem ela pode falar aí ela mesma aí o Espírito de Deus vai dizer tá vendo alguém te ouviu aquela ideia que você tinha de que ninguém te ouve aquela ideia que o pessoal da careta da igreja é tudo careta só quer viver no mundo quadradinho bonitinho só de gravatinho e tal não é assim você tá entendendo aí o Espírito de Deus vai trabalhar porque você tá com tanta raiva de mim né essa pessoa mostrou o que gosta de você ela mostrou que você tem valores ela mostrou que você tem sofrimento e que você tem direito de viver sofrimento porque é o que tá acontecendo com você agora então entendeu porque quando a gente faz a empatia empatia é isso né um dos um dos componentes eficazes de um bom aconselhamento é empatia empatia é você sentar no banco da pessoa e pensar como que deve ser aquilo que ela tá vivendo como se sente como você se sentiria se você estivesse vivendo essa situação dela sem julgamento né mas também é o seguinte se você nunca viveu o que ela tá dizendo que tá sofrendo você nunca deve dizer sim na tentativa de ajudar na boa intenção de ajudar nunca você deve dizer assim ai eu sei que você tá passando cara é tão difícil né é se você já passou não você não passou você não sabe você pode ter uma ideia né então o que você vai dizer nessa hora poxa eu tô imaginando aqui como deve ser sofrer isso deve ser deve ser tão ruim né cara é um negócio muito ruim né então você tá empatizando com ela você tá validando a dor dela em vez de castrar essa dor como se fosse errado ter dor naquele contexto né então é então eu acho que esse é o grande passo né tem outro que é a consideração positiva empatia consideração positiva é você olhar aquela pessoa com olhos positivos olhar atrás da blasfêmia que eu tô falando né olhar atrás daquela frase ousada ou até realmente irreverente olhar atrás disso aí e claro outra coisa importante não trazer pessoalmente não é contra você que eu tô falando aquilo ali ela tá expressando a dor dela então acho que esse é uma são passos que pode ajudar essa pessoa a encontrar alguém que escuta não julga não critica não fica dando conselhos certinhos e tal né que não é a hora pra isso lá na frente pra que é a hora pra isso a gente tem que dar um conselho sim tem que ajudar essa pessoa a botar o pé no chão mas depois não antes perfeito que bom doutor gostaria de saber se tem alguma últimas palavras tem alguma questão assim que você acha que é importante falar que a gente não conversou no livro Lamentações de Jeremias tem um texto capítulo 3 Lamentações de Jeremias capítulo 3 versículo 21 a 22 eu quero deixar esse texto pra pessoas que estão sofrendo e que estão perdendo a esperança ou já perderam a esperança e estão ou não com ideia suicida esse texto fala assim eu torno a trazer isso à mente portanto eu tenho esperança traseiramente o que? as misericórdias do senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não tem fim tem um texto de Ellen White em que ela fala conectado com Isaías 64 4 ela fala assim o finalzinho da frase ela fala assim Deus o criador do universo Deus está sempre em ação entre os seres humanos entre os homens seres humanos qualquer ser humano independentemente se você está na igreja ou não cidadismo ou não devolve de mim ou não enfim Deus está sempre em ação entre os seres humanos não para destruí-los mas para corrigi-los e preservá-los coisa linda quando Deus piscou o olho quando Deus abre a mão quando Deus coça a cabeça quando Deus o que ele faz o que ele é é restauração Jesus vem mostrar isso Jesus a Bíblia fala um dos evangelistas fala assim que Jesus tinha três atitudes quando viveu aqui ele pregava ele curava e ele ensinava coisa linda a mentalidade de Jesus era o que eu posso fazer para te ajudar quando Jesus chega perto de uma pessoa qualquer pessoa mesmo aquela que está blasfemando contra ele ele fala assim você quer ajuda e a Bíblia diz né ele fala lá eu estou à porta e bato se você abrir porque Jesus não é invasivo como alguns de nós somos como às vezes a igreja é a liderança ou não então eu estou à porta e bato se você abrir eu vou entrar e vou te ajudar coisa linda eu termino com o salmo também 91 15 o salmo 91 15 esse versículo são cinco passos terapêuticos o que que diz o salmo 91 15 Deus fala assim para mim e para você me invoque ele me invocará né você vai invocar Deus o que que invoca Deus procura Deus de todo o coração o Deus criador do universo ele me invocará eu ouvirei Deus está dizendo que vai ouvir o que Deus diz ele faz eu ouvirei terceiro passo estarei com você na angústia olha que Deus realista Deus não é como essas igrejas por aí que diz não dá o dízimo vai ficar rico vai ter uma grande empresa vai comprar um carrão tá aí alô nada a ver o evangelho não é negociata com Deus então voltando salmo 91 15 ele me invocará segundo eu ouvirei terceiro estarei com você na angústia e quarto eu vou te livrar e quinto quando Jesus voltar eu vou te glorificar coisa linda peço nisso um feliz sábado a todos vocês na paz na força e na solução que o Senhor Jesus tem para as nossas dúvidas nossas dificuldades amém que mensagem especial doutor pra finalizar assim com chavíssima de ouro você pode fazer uma oração pra gente por favor sim vamos orar pai querido nosso criador muito obrigado por essa oportunidade dessa conversa agradável e instrutiva obrigado pelos que participaram que eles pararam a sua vida para estar aqui com a gente peço que seu espírito ajude essas pessoas a liderança do GYC que faz um trabalho belíssimo uma juventude comprometida com o Senhor Jesus nesse mundo mal proteja-se jovem pai para que eles não sejam desanimados e se afastem de ti mas que pelo contrário se dediquem mais a ti para prestar um serviço melhor ainda de alívio do sofrimento das pessoas e orientação no caminho correto da verdade lutando contra essas falsas ideologias que estão aí sendo vomitadas pela mídia poderosa pai ajude também as pessoas que depois vão assistir essa live esse vídeo no canal do Youtube o Senhor pode dirigir segundo a sua vontade aquelas pessoas que precisam ouvir essa conversa assim como outros palestres que estão ali no canal do Youtube do GYC que são muito importantes pedimos que perdoe os nossos pecados pai nós não queremos ser enganados por nós mesmos a sua palavra diz que lá em Jeremias que enganoso é o coração e perverso quem é o conhecerá então nos ajude a não sermos enganados por nós mesmos e por aquele cara que foi expulso do céu achando que estamos bem com o Senhor quando não estamos porque nós queremos estar bem com o Senhor bem com a gente mesmo servindo ao Senhor Jesus nós nos oferecemos para isso nós nos entregamos nossa mente nosso corpo nossos bens os talentos para o Senhor usar da maneira que o Senhor quiser nos dê forças porque vem coisa pesada pela frente o fim está aí as portas e vamos ter coisas bem difíceis muito mais do que essa pandemia e queremos ser fortalecidos para ficar leais ao Senhor firmes ao Senhor diante da pressão que já está acontecendo e vai piorar para que a gente transgrida a sua lei transgrida os princípios que temos aprendido maravilhosos em sua palavra então pedimos que nos proteja disso nos fortaleça e essa juventude especialmente nessa batalha muito obrigado por nos ajudar e dar-nos um restante sábado com a sua presença maravilhosa em nome de Jesus amém e aí amém 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 Legenda Adriana Zanotto